A reunião foi intermediada pelo vereador Salvador Pizzolio do PRB, reunindo os moradores da Avenida Vereador Walter Luiz Lauro, que enfrentam uma série de dificuldades pela não pavimentação que há anos é uma antiga reivindicação daqueles moradores. A Prefeitura esteve no local através da Secretaria de Cidade, retirou a terra que estava na margem do córrego e não voltou mais para finalizar a obra. E isto é uma cobrança constante dos moradores. A reunião foi no gabinete do prefeito Carlos Sirena. Nossa reportagem passando por lá ouviu alguns dos moradores e o que eles querem de melhorias para a avenida. O que a gente preitei é fazer um projeto de asfaltamento lá inicial, porque hoje a avenida está praticamente intransitável, não passa carro de um lado direito dela descendo e do lado esquerdo já não está passando mais, não cruza as ruas. Então ali não adianta fazer paliativo agora, tampar buraco com terra, porque vai destampar de novo, vai correr. Então a gente tem que ir pleiteando aqui um grupo de moradores, a gente começar o projeto fluvial por baixo, para escoar a água e fazer o projeto do asfalto, porque lá não tem nem projeto para asfaltar. Então se não tem projeto, nunca vai ter asfalto. Então a gente está pleiteando fazer o projeto e a hora que tiver o projeto, aí as autoridades competentes, como prefeito, vereadores, com o projeto na mão, eles têm que ir, como no Ministério da Cidade, tem como procurar recurso para vir para aquela rua, porque aquela lá é uma obra cara, não é uma obra barata. E sempre, talvez, eles vão fazer obras, asfaltar uma rua, por exemplo, eles estavam falando aqui, eu não tinha noção de valores, fiquem em 300 mil, lá fiquem em 2 milhões de reais para fazer uma rua aqui. E a gente também ia pedir para os dois moradores lá, duas proprietárias que têm a casa que ainda está com o muro dentro da rua, para eles mesmos afastar o muro, porque senão a prefeitura tem que entrar com pedido e depois a prefeitura tem que desmanchar. Então como tem só duas casas na Avenida Walter Lauro hoje, uma era do vereador Walter Lauro e a outra do doutorito, que eles, por conta própria, afastem a rua para ligar, para descer mão dupla. Não tem que fazer algum projeto para ir para esse fim, só que a gente sabe que tudo é muito caro, o custo é muito alto, mas será feito o projeto a princípio e aí vamos dar continuidade para ver até onde vai e também ver o custo disso, porque não vai ser barato. E tentar buscar dinheiro aí do governo federal. Exatamente, nossos vereadores aí, temos dois aqui hoje que estão nos representando, o Salvador e o Marquito, então assim, se empenharam a ajudar e vai ser, não só para nossos moradores, mas para todo mundo, para todos os joarenses que passam por ali e usam aquela via, vai ser muito bom. Ouvimos também o vereador Salvador Pizzolio, a respeito das condições da Avenida Vereador Walter Luiz Lauro. Segundo ele, é necessário um projeto bem feito, bem elaborado e buscar recursos do governo federal para execução de obras de melhorias. Fui procurado alguns moradores lá para tentar conversar com o prefeito para a gente poder solucionar pelo menos o problema agora da entrada e saída das suas casas. A gente marcou reunião aqui, o prefeito atendeu eles gentilmente, está aberto a conversar. A gente sabe que ali é uma via de acesso, uma das principais da cidade de Juara, desvia muito carga pesada ali, os caminhões principalmente saem por ali e os moradores também, principalmente, que tem naquela região. A gente precisa, na verdade, fazer um projeto importante, bom, para aquela região que resolva o problema. Com galeria de água, o asfalto, projeto de iluminação, para que termine a Valter Lara num total. Ela começa aqui na Avenida Rio Alinos e termina na Avenida Planeta. Então a gente precisa terminar ela. E com esse projeto à mão, o prefeito, os vereadores, nós vamos tentar acesso lá nos Ministérios da Cidade, no Ministério da Integração, juntamente com os deputados federais e algumas emendas também com o deputado estadual, para pelo menos um pouco já dessa via, tentar resolver o problema de galeria, depois se conseguir um dinheiro, um recurso total para asfalto, e assim por diante. Mas tem que se começar. Comece certo com o projeto bem feito, como a gente conversou aqui hoje. Então é um pontapé para resolver um problema crônico que é naquela Avenida Valter Lara.